Pelos preto brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, pelo povo do nordeste, pela vida sem opressão, pelo sorriso da revolução. Pelo pão de cada dia, pela carta de alforria festejada na senzala, e o Brasil que não se cala, ele não, com a sua hipocrisia. Pelos que foram findados nos forões da ditadura, aos que sofreram tortura, aos que foram exilados, aos corpos chorados, por toda mãe que sofria, por todo pai que não dormia, clamando a perda de um filho, por um país com mais brilho, ele não, com sua demagogia. Pelos mártires de Eldorado, pelos milhares de Allendes, por Betinho, Chico Mendes. Marighello é assassinado, por um povo maltratado, padecendo de agonia, que se enche de alegria, vendo a água no sertão, por nossa transposição, ele não, com a sua tirania. Pelos que venceram a fome, pela ampliação do reúne, pelas bolsas do bromo. Pelos fiéis, pra que somem, fazendo o pobre, tem nome, coisa que só rico possui. Medicina, engenharia, odonto, físio, direito. Por um Brasil com respeito. Ele não, com a sua penia folia. Por Deus e por Oxalá. Por Cristo e por Maomé. Pela Umbanda e Candomblé. Por Buda e pelo Torá. Por Lutero e os Orixás. Por Kardec e por Maria. Pela fé que profecia. Por ateus e outros mais. Por sermos todos iguais. Ele não. Pelos povos das favelas. Pelo nosso agricultor. A honra do professor. Mas comida na panela. Negros, índios, raças belas. Direitos da minoria. O sonho da moradia. Por nossas grandes conquistas. Por um país sem golpistas. A dade sim pela democracia. O sonho da moradia. O sonho da moradia. O sonho da moradia. A dade sim pelaória. A dorada. Teno. O sonho da moradia. O sonho da moradia. Sabe há parabén. O sonho da moradia. Algo. O sonho da moradia. Devерб absent Ankara.